Seguir através do botãozinho vermelho que você apertou. Você vai acabar lascando. Vai acabar contribuindo para que todos nós, todos juntos, né? Todos nós pagaremos mais caro pela comida, por tudo, né? Por tudo. Porque o imposto vai sair do nosso bolsinho. E qual é o motivo do desespero, né? O que eles querem tanto aprovar isso? Nossa, é porque o amor, é porque ele é bonzinho demais. Igual ele falou no vídeo ontem. E quando tiveram a minha ministra que dá... Ah, discursinho. Ai, ninguém merece ouvir aquela voz, né, gente? Ninguém merece aquela vozzinha irritante. Liberando aí 6 milhões por deputado para aprovar a reforma tributária. Rapaz, quando os caras liberam dinheiro para aprovar uma parada, essa parada não vai ajudar o povo. Eles não têm esforço para ajudar o povo. O esforço deles não é para ajudar o povo. De maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Só que o pessoal do... Está feliz com isso. Gente, como que a pessoa pode estar feliz sabendo que ela vai pagar mais imposto, gente? Ou... Ah, mas a picanha baixou. A picanha era 55. Agora está 47. Sério, bicho. Sério. Infelizmente, é sério, né? Sem palavras, gente. Fico por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Fico por aqui.